que o grande continente africano é cercado por água, por mares, não? E somos todos de uma ilha, não é? Somos todos vivemos numa ilha, não uma grande ilha. Mantenha isso em mente. Quando eu estava ante os senhores anteriormente, eu disse que todos os senhores são estrategistas, todos líderes. Portanto, a sua área é a área de liderança estratégica. Eu também lhes disse que quando se torna mesmo bom nessa área de liderança estratégica, é que você molda o seu ambiente estratégico. Não espera para as ameaças e os desafios surgirem. Você molda o ambiente estratégico. O antecipo consegue prever os problemas. Mas, para tanto, é preciso entender bem o ambiente estratégico. Não podemos ser amadores. Não podemos simplesmente fingir que entendemos o ambiente estratégico. precisamos realmente entendê-lo, porque é muito complicado, é muito complexo. Em África, ao longo do período pós-colonial, temos feito um bom trabalho, bem em parte, para entender uma dimensão desse ambiente estratégico. Qual dimensão é essa? Dimensão terrestre, não? O nosso enfoque tem sido terra, 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 terra. Terras focadas na terra, quanto à nossa abordagem ao entender o ambiente estratégico. Agora, terra é a única dimensão que precisamos entender. Há outros. Seus colegas, hoje de manhã, estavam a falar sobre o Sissibe, o fenômeno. Precisamos entender esse fenômeno muito bem, as ciberameaças. Outros domínios que precisamos entender bem. O ar, o espaço, tudo isso temos que entender. Mas, já que vivemos numa ilha, não podemos negligenciar o domínio do mar. O domínio do marítimo, porque, se negligenciamos, vamos fazer isso e vamos sofrer as consequências. O capitão só me deu 20 minutos para falar, então, vou identificar um ou dois, mas há muitas questões no domínio marítimo que afetam a África de hoje e o futuro do nosso continente. Mas, antes de mais nada, deixa eu definir essa noção de segurança marítima. E é assim que eu defino essa noção. Eu estou já há muito tempo nessa área, então eu tenho a prorrogativa de inventar uma definição. É o meu direito. Eu vejo a segurança marítima como o processo, as maneiras pelas quais os atores públicos e privados engajam ou envolvem-se no domínio marítimo para fazer o quê? Em rumo à prosperidade. E isso se encaixa seguramente em termos de prosperidade. Muitas vezes, quando pensam em segurança marítima, pensam em termos de marinhas. Não. Mas, antes de tudo, tem a ver com prosperidade. Se não tivesse segurança, não se tem prosperidade. Essa equação é bem direta, é simples. Se não, se quisermos prosperidade, precisamos conceber de maneiras de garantir a segurança. Vamos ver, então, alguns aspectos da segurança marítima. Como eu expliquei, começar com a dimensão econômica, porque essa é a dimensão crucial. Tudo depende disso. Tudo é vinculado a essa dimensão de prosperidade da segurança marítima. Há um vínculo direto entre o desenvolvimento econômico e a segurança marítima. Os senhores já sabem, conhecem os dados, muito do comércio internacional. Pouco menos de 90% do comércio internacional utiliza as vias marítimas. Não são as vias terrestres ou o ar, são as vias marítimas. A própria prosperidade do mundo muito depende das vias marítimas. Pesca, vamos falar mais sobre a indústria da pesca, mas um sexto de toda proteína animal que consumimos ao redor do mundo deriva-se de peixe, de frutos do mar. E em muitos países da África Ocidental, como o Gana, 50% da proteína animal vem do peixe. Pense bem sobre isso. 50% da proteína animal, do consumo de proteína animal, é derivado do peixe. Imagina não ter acesso ao peixe, de eliminar o peixe dessa equação. Eliminar o peixe dessa equação, o que se tem? Como uma autoridade do setor de segurança, é muito problema em suas mãos. Pesca, recursos offshore, combustíveis, minerais, mineração marítima. A economia, isso que estamos a falar, a economia global, a prosperidade, a dimensão econômica da segurança marítima, isso é fundamental. O futuro depende de sua capacidade de proteger o domínio marítimo e administrá-lo bem. Falando dessa questão da boa gestão, da boa administração, Outra dimensão da segurança marítima é essa ideia de administração. Temos que cuidar dos oceanos. Os oceanos têm cuidado de nós a longa data. Nós é que temos que cuidar bem dos oceanos, Senão, será suicídio da humanidade. Se matarmos os oceanos, nos matamos a nós mesmos. Há também a dimensão de segurança, da segurança marítima. Nós dependemos dos oceanos, interagimos com os oceanos no nosso dia a dia. Não só em África, mas ao redor do mundo. Precisamos cuidar do nosso povo que interage com os oceanos. Alguns para o lazer, mas a maioria porque eles estão envolvidos no seu cotidiano com o oceano para suas atividades de subsistência, suas atividades produtivas. nós precisamos cuidar dessas pessoas e cuidar das embarcações que eles usam para fazer o seu trabalho. E temos também o aspecto a dimensão militar da segurança. Eu lido com... Eu menciono isso por último. É importante, mas no contexto africano talvez não seja o aspecto mais importante. Eu já tive esse debate com muitos dos meus irmãos e irmãs africanos que são oficiais das marinhas africanas. nós temos esse debate essa troca de ideias. O que precisamos? Marinhas, guardas costeiras, algo híbrido. O que precisamos? Eu sempre tento lembrá-los. Olha, marinhas, as marinhas no sentido clássico, convencional, tem um propósito bastante específico. muito específico. As marinhas estão ali para projetar o poder nacional no alto mar. É isso que as marinhas fazem durante tempos de guerra e tempos de paz. A marinha projeta o poder do país. Em tempos de guerra, eles lutam para proteger o país. As marinhas lutam em termos de guerra, mas também em tempos de guerra servem como ferramentas da diplomacia. Os senhores que estudaram relações internacionais conhecem esse termo de diplomacia do navio de guerra. Os navios são utilizados pelos estados como ferramenta em tempos de guerra. As marinhas servem como dissuador e sinalizam aos outros que, olha, temos as ferramentas para nos defender, temos as ferramentas em mãos para segurar que nada mal vai, nada vai acontecer para prevenir o bom funcionamento quanto ao espaço marítimo, especialmente quando se fala do fluxo livre do comércio. O comércio internacional precisa ser protegido, ninguém pode ameaçar isso para proteger seus próprios interesses. São esses alguns, algumas das dimensões da segurança marítima das quais precisamos manter em mente. Agora, quais são algumas das ameaças marítimas que enfrentamos em África e ao redor do mundo? nós estávamos antes a o capitão estava a falar de capitão Alfonso estava a mencionar alguns fatos importantes, mas o que eu acrescentaria à lista que ele mencionou seria o seguinte, e vamos prestar bastante atenção aqui 90%, 90% dos estoques de pesca global, dos estoques de pesca global estão totalmente explorados, 90% ou sub-explorados ou já não existem mais, 90%, 90% do estoque de peixes são ou já não existem mais ou sobre explorados, essa é a questão que enfrentamos, estamos a lidar com uma situação em que a disponibilidade dos peixes está a baixar e o consumo de frutos do mar, qual é a trajetória, o que pensam? a trajetória do consumo de frutos do mar está a subir, temos então um problema em mãos, a população dos peixes está a baixar, a população humana está a subir e o consumo de peixe está a subir, temos um grande problema a enfrentar, um dos outros grandes problemas é a pesca ilícita ilícita como o capitão Afonso estava a explicar e essa pesca ilícita implica três grandes desafios, um é o desafio de segurança alimentar, falamos de uma grande dependência dos peixes para a proteína animal, o consumo de proteína animal e a grande parte é peixe, eu nunca vi um país em termos de segurança alimentar em que o país é seguro quando o povo sofre de fome, o rumo mais rápido em segurança de um país é o caminho de insegurança alimentar, quando o povo sofre fome é muito difícil ter uma situação de segurança, é muito difícil governar um povo que está a sofrer de fome, segurança alimentar é uma questão muito importante, as questões ambientais também são cruciais, algumas espécies estão em situação de colapso, sardinella, eu conheço o caso de Ghana muito nesse sentido, está fazendo muito trabalho na África Ocidental, a pesca no Ghana está em situação de colapso, vão comer somente talápia daqui a pouco, vai ser o único peixe que vai sobreviver tudo pela costa africana a pesca está em situação de colapso, é um problema gravíssimo e assim precisamos saber resolver essa situação o aspecto financeiro o nosso capitão mencionou o fenômeno a situação financeira é uma questão de dinheiro estamos a falar de mil milhões de dólares bilhões de dólares o que se faz com esse dinheiro em África quantas escolas se pode construir quantos hospitais quantos jovens poderíamos formar educar e daí pra frente esse dinheiro some-se nos últimos anos os dados indicam quase 200 mil milhões de dólares somente nessa área de pesca ilícita desaparecem esses fundos esse dinheiro precisamos então não esquecer disso prestar atenção a esses dados e como o capitão nos disse os criminosos nós conhecemos sabemos quem está por trás dessa pesca ilícita há 10 empresas que são responsáveis por 25% de toda pesca ilícita do mundo 10 empresas como o capitão estava a dizer 8 delas são chinesas e não estou aqui para culpar ninguém para criticar ninguém mas os fatos estão aí para nós todos conhecermos e o fato dos chineses é pelo menos eles estão a vender talápia para a gente importamos talápia da china talápia não é não dão aí de graça é preciso comprar talápia e o que que eles tiram de vocês é tudo há casos no Ghana em que perdão vou vou falar de outra coisa há casos no Ghana em que as embarcações ilícitas pegam todo o peixe os peixes tinham peixes que eles descartavam que eles jogavam fora não mais que eles devolviam para o mar não agora todo o peixe é congelado e é vendido de volta para os ganeses o meu irmão do Ghana está aqui não vai me deixar mentir essa realidade e os ganeses estão a comprar e todo esse peixe o peixe que é pescado ilicitamente é uma tragédia temos essa pesca ilícita eu posso falar durante horas sobre isso mas temos outras ameaças que precisamos saber o o tráfico ilícito pelos mares é um grande problema tráfico de seres humanos de drogas de armas é um problema enorme é só é fácil encontrar esses problemas a pirataria continua ser um problema está a diminuir mas não foi eliminado e não está sendo eliminado e vamos falar sobre as estruturas a arquitetura que os estados africanos têm erguido para atacar esse problema mas o que falta ainda é governação há um déficit maciço de governação e quando há um déficit de governação na terrestre manifesta-se como insegurança marítima quando há pirataria o furto no mar todo tipo de de problemas vícitos crimes ambientais que são cometidos por atores internacionais e africanos também aqui tem um infográfico sobre onde que os chineses as embarcações chinesas estão a pescar em volta do mundo se o senhor for da África Ocidental é fácil aqui reconhecer identificar o problema os africanos África Ocidental é fácil ver aqui que o problema está mesmo centrado em sua vizinhança o tráfico de drogas é um enorme problema a África se encontra no epicentro desse fenômeno mas o importante os africanos não estão meramente a olhar para o problema observar e contemplar o problema os africanos ao longo das últimas duas ou três décadas especialmente quando há realmente explodiu a crise de pirataria no corno da África os africanos responderam reagiram de maneira vigorosa e a resposta tem sido executada em dois níveis e agora passamos para o terceiro a nível continental a união africana está a criar uma estratégia abrangente em 2020 que é uma estratégia para lidar com esses desafios e ameaças marítimas de uma maneira abrangente também a nível regional os africanos têm reagido criando duas estruturas jurídicas o Jebuti Código de Conduta e o Ayonde Código de Conduta que cobre o Golfo da Guiné próximo slide lhes mostra um visual da arquitetura o Yandakura Conduct que é algo que eu vou lhes mostrar aqui cobre todo o Golfo da Guiné desde Angola no Sul Namíbia até até Senegal e a ideia aqui é já que as ameaças e os desafios que esses países enfrentam que são comuns a todos as respostas também serão comuns os africanos então aproveitam todas as oportunidades para abordar esses problemas de uma maneira conjunta eles criaram então uma arquitetura bastante abrangente a nível regional toda a arquitetura Ronyonde e depois temos as zonas as áreas as zonas e as tais zonas zona A eu devia ter comparado as duas zona A que abrange Angola e os dois congos zona D que abrange por que que eu fui a A D depois falamos explicamos com a Guiné Católica Gabão Santo Tomé e Príncipe E que abrange Nigéria Benin e o Togo F inclui Gana Costa do Marfim enquanto a Serra Leói e a Guiné e Gê que inclui Senegal Gâmbia Guiné-Bissau e Cabo Verde o importante aqui é que cada uma dessas zonas tem o seu centro regional uma coordenação regional um centro de coordenação regional que basicamente reúne informação que comparte essa informação e o que é importante também é que estão começando a organizar operações ao alto mar juntos eles estão a unir esforços e informação para organizar essas operações conjuntas no alto mar e muitas estão algumas estão operando funcionar melhor que outros mas é um processo agora esse ano estamos a celebrar o décimo ano dessa tal arquitetura aqui dessa estrutura mas está encontra-se ainda no seu início na sua infância e aqui em cima nessa camada de cima temos uma coordenação que vê todo o Golfo da Guiné e não tem um centro que facilita através da região próximo slide está funcionando está funcionando e deixe os senhores de dizer que está funcionando porque o nosso capitão disse que sim os casos de pirataria tem diminuído a tendência é de diminuir esse foi um resultado muito positivo terminamos o nosso trabalho não de forma alguma estamos a começar com os nossos esforços a próxima fase será a nível nacional a nível continental o trabalho foi feito a nível regional o trabalho está a ser feito a nível nacional é ali que encontramos o próximo desafio e também as oportunidades quando o trabalho for feito bem feito a nível nacional quando temos a capacidade a habilidade estamos a fazer o trabalho no mar estamos a impor impor a soberania do estado no alto mar será estaramos numa situação de ter em mãos uma condição de segurança marítima e criar as condições em que estamos prestes a uma prosperidade africana de segurança de segurança Obrigado.